O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nenhum sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também...